Na Rita, qual a importância para a senhora em participar das reuniões realizadas pelo Ministério Mudança de Vida? Olha, a importância é você escutar a palavra verdadeira, né? Aquela palavra viva mesmo que entra dentro do cene da tua alma. Então, esse é o segredo, né? É abrir o teu coração, é abrir a tua mente e ouvir a palavra e praticá-la. Essa palavra, ela ocasionou uma grande mudança na vida da senhora desde quando a senhora chegou. Como que era a vida da senhora? Para as pessoas verem o antes e o depois. Olha, quando eu cheguei no Ministério, eu era uma pessoa muito orgulhosa, né? Eu era dona de mim mesma, eu achava que eu é que era certa em tudo. E Deus foi falando comigo, foi trabalhando, eu fui comendo da palavra, eu fui ouvindo a palavra, né? Aí eu achava que não estava destruída e estava, né? Minha vida destruída. Eu tinha perdido um bebê. Mas não, isso não me afetou porque eu já estava ouvindo a palavra e já tinha uma pessoa do Ministério que trabalhava comigo, falando de Deus, né? Me dando a palavra. Todo dia ela me levava um jornal, né? Todo mês ela me levava um jornal, ela falava de Deus, ela falava das vitórias dela. E isso foi, preencheu a minha vida, né? E aí não me deixou perturbada, né? Diante desse fato que quando eu perdi meu bebê. E aí também teve a doença da minha filha, que isso foi o que me fortaleceu ainda mais, que me firmou mais em Deus. Foi quando eu passei mais de dois meses sem dormir, com ela enferma, né? E ela já ia para a hemodiálise e provavelmente não ia sobreviver. Ou até mesmo estaria em cima de uma cama, né? Vegetando. E eu não aceitei isso, né? Eu firmei mesmo, eu disse, eu não aceito mais isso, eu não quero. E aí foi comendo dessas palavras, foi deixando entrar, se deixando trabalhar, né, pastor? Se deixando trabalhar, porque isso é o mais importante. É a humildade, né? De você pedir perdão a Deus e não errar mais. E desejar uma mudança, né? Isso foi tão grande na vida da senhora, essa mudança, essa transformação, como a senhora mesmo coloca, que a senhora viveu grandes resultados profissionais, financeiros, inclusive essa bênção aqui. Foi uma grande vitória, não foi? Foi uma grande vitória. Foi uma grande vitória e é engraçado que eu já estava, assim, não era que eu estava quase desistindo, mas as pessoas estavam me levando a desistir, né? E eu disse, peraí, mas Deus me fez tanta coisa, Deus me engrandeceu tanto junto com ele, eu vou sim, eu quero o carro sim. Está vindo, olha, o carro está vindo, viu? O carro já chegou, ele não está vindo não, ele já chegou. E aí quando eu ungir isso no domingo, que ungir as pessoas que determinei junto com elas, quando foi na quarta-feira o carro veio até mim. É importante tudo isso, todo esse processo da senhora, porque a senhora já chegou a passar no corredor de carros a pé. Sim, passei. Ou seja, a senhora sai desses domingos, vida financeira abençoada, vida profissional estabelecida, carro dos sonhos, filha curada, ou seja, infinidade de bênçãos, com a boca cheia de risos. Com a boca cheia de risos, né? E que Deus, no dia das mães, deu, eu creio que foi um propósito de Deus, Deus me deu mais dois filhos, né? Eu estou adotando mais dois sobrinhos meus que ficou sem mãe, né? Lógico que foi uma tragédia, mas eu sei que isso foi para engrandecer o nome de Deus. E para mostrar mesmo que Deus trabalha em todas as áreas e que Deus faz tudo perfeito e que é para afirmar mesmo a força, para elevar a força da gente, né? E Deus experimentar ainda mais a nossa vida e a gente dizer, ó Deus, eu te amo, viu? Obrigada pela essa força que o Senhor me dá e eu vou continuar no Senhor para sempre, em nome de Jesus. Feliz. Muito feliz. Abençoada. Abençoada. Deus abençoe. Amém. Amém.